As inscrições vão até o dia 14, quem passa pra gente mais informações, Maria Luísa Barbaneira, ela que é coordenadora dos ensinos fundamental e médio aqui do Claretiano Colégio. Maria Luísa, tem que correr atrás porque as inscrições acabam já já, né, é isso? Isso mesmo, as inscrições, elas encerram dia 14. Quem pode se inscrever? Pode se inscrever alunos de 5º anos e 9º anos que não estudam no Claretiano Colégio. Como que faz pra se inscrever? Entra no site do Claretiano Colégio Rio Claro e lá tem um banner onde você clica e escolhe o edital, ou pro sexto ano ou pra primeira série do ensino médio. Editais diferentes, são provas diferentes. Com certeza. Tudo online é como pede esse ano de 2020, é isso? Isso, exatamente. Nós teremos duas provas online, uma prova objetiva e a outra prova de redação. Tá certo, Maria Luísa. Muito obrigado pelas informações. Só pra gente passar a data aqui pra vocês. A prova objetiva, no dia 17 de setembro, acontece das 7 horas da noite até as 9 horas. A redação acontece no dia 22, também de setembro, das 3 horas da tarde até as 5 horas da tarde. Se ficou alguma dúvida, telefone 2111-6015. De Rio Claro, Gustavo Negreto.